Eu precisei, tu não veio, agora é que tô bem Eu precisei, tu não veio, agora é que tô bem A poeira hoje anda sozinho e não perde nada a ninguém Hoje eu não sou mais criança, estou na lembrança Tudo que passou foi excluído da sociedade Mas a capoeira foi quem me adotou Eu era uma criança inocente, um mundo carente Ninguém quis saber, o mundo está cheio de gente pequena De olhos abertos, mas não querem ver Eu vivi aí em uma favela, num beco uma viela Ela vive sem direção, a capoeira sempre foi meu guia Pra escola da vida, pegando em minha mão Eu precisei, tu não veio, agora é que tô bem Eu precisei, tu não veio, agora é que tô bem Se não fosse a capoeira, ai meu Deus, hoje eu não era ninguém Hoje eu não sou mais criança, estou na lembrança Tudo que passou foi excluído da sociedade Mas a capoeira foi quem me adotou Eu era uma criança inocente, um mundo carente Ninguém quis saber, o mundo está cheio de gente pequena De olhos abertos, mas não querem ver Eu vivi aí em uma favela, num beco uma viela Eu vivi sem direção, a capoeira sempre foi meu guia Pra escola da vida, pegando em minha mão Eu precisei, tu não veio, agora é que tô bem Eu precisei, tu não veio, agora é que tô bem Capoeira hoje anda sozinho E não perde nada a ninguém Eu precisei, tu não veio, agora é que tô bem Eu precisei, tu não veio, agora é que tô bem Se não fosse a capoeira, hoje eu não era ninguém Hoje eu agradeço a ti e a capoeira também